Cinco, quatro, três, dez, um A LINE RECORDS orgulhosamente apresenta Cristina Mel Deixa sua luz brilhar Brilha Jesus, brilha em mim Vamos lá, criançada Tanta-se comigo Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar, 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 brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar, 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 brilhar Mais uma vez! Até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar, vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar ... minha pequena luz ... minha pequena luz Faz assim ... vá... ... pra sempre ... minha pequena luz Vou deixar brilhar Brilhar, 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 brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Vai brilhar! Tá todo mundo aqui? É, tá na hora de brincar! Chama a galerinha Pra todo mundo aqui Fala pra atumir É hora de brincar Chama o papai E a mamãe também Vem pular, acorda, pula sem parar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Tá na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Tá na roda, com Cristo festejar Na-na-nu-na-na, na-na-na-na-nu-na Eu ouvi! Na-na-nu-na-na, na-na-na-nu-na-na Na-na-nu-na-na, na-na-na-na-nu-na Na-na-nu-na-na, na-na-na-nu-na-na Todo dia é dia, toda hora é hora Domingo na igreja, ou na minha escola Nessa brincadeira, não dá pra ser estada Mexe, mexe agora, pula sem parar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Tá na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Tá na roda, vem se alegrar Tá na hora de dançar, tá na hora de cantar Entra na roda, com Cristo festejar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A mão direita à frente, a mão direita atrás A mão direita à frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai A mão esquerda à frente, a mão esquerda atrás A mão esquerda à frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai Cabeça para frente, cabeça para trás Cabeça para frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai Esse é o rock gospel Esse é o rock gospel Esse é o rock gospel É assim que a gente vai Tá lindo! Agora o pé direito, vá! O pé direito à frente, o pé direito atrás O pé direito à frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai O pé esquerdo O pé esquerdo à frente, o pé esquerdo atrás O pé esquerdo à frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai O corpo todo O corpo todo à frente, o corpo todo atrás O corpo todo à frente e balança sem parar O danço de rock gosta, o gire, gire no lugar É assim que a gente vai É assim que a gente vai É assim que a gente vai Muito bem, amiguinhos! É assim que a gente vai É assim que a gente vai Ação! É, 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 é Essa é uma dança da paz É do coração, todo mundo vai curtir, é muito fácil Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão Siga o som Perna, dedo, perna, mão Isso é muito bom Perna, dedo, mão Pregando a união Perna, dedo, perna, mão Vamos lá, meu irmão! Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão link Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Siga o som Perna, dedo, permão Isso é muito bom Pregando a união Vamos lá meu irmão Perno a dedo, perna a mão Perno a dedo, perna a mão Perno a dedo, perna a mão Perno a dedo, perna a dedo, perna a mão Tudo que ele prometer, ele faz acontecer O que ele é confiar em Deus, confiar em Deus Pois sei que ele é fiel Tudo que ele prometer, ele faz acontecer Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouviu, o leão dormiu Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouve, o silêncio, o leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois lembrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois lembrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Lembrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois lembrou a Daniel E tirou o pezinho do chão Vai, vai, vai Eu quero confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele proteger Ele proteger Ele faz acontecer Eu quero confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele proteger Ele proteger Ele faz acontecer Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouve, o leão dormiu Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouve O leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois lembrou a Daniel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Pois lembrou a Daniel Eu quero ouvir vocês assim E vai Deus é fiel Mandinha, pois lembrou a Daniel Deus é fiel Deus é fiel Pois lembrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel E tira o pé do chão Que legal, amiguinhos! Mas agora eu vou contar pra vocês A história de Jesus Escuta aí! Natal, essa história começa Na noite em que nasce o neném O brilho da estrela Seguiam de longe E viram a linda visão Que linda visão O tempo passou E o menino cresceu Fez o cego ver Com o toque das mãos Nasceu pra ser rei Foi rabi e senhor Ao menor entregou O melhor do seu ser O melhor do seu ser Nasceu e morreu Há mais de dois mil anos atrás Sorriu e chorou Sofreu tudo o que é capaz Não quis o poder Não posso entender Porém seu amor Nunca mudou Nunca mudou A voz de um profeta O mundo escutou Um jovem carpinteiro A todos ele enfrentou Foi contra a injustiça E o bem ensinou Pois ele é o caminho Pois ele é o caminho A verdade e a vida E acreditaram Que ele era o salvador Filho de Deus Messias e Redentor Todos os que duvitaram Prenderam Jesus O levaram O julgaram E mataram Na cruz Mataram Na cruz Deus então mudou A dor A dor E o sofrer Pois a morte Não é o fim Basta você crer Não há mais o que temer Ele vivo está Esperança Esperança Ele vem Nos dá Que surgiu E vivo Está Esperança Ele vem Nos dá Que surgiu E vivo Está Eu não acredito Eu não acredito Que tem gente Que não crê em Deus Não é possível Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem Não crê em Deus Se ainda tem quem Não crê em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Eu olho na abelha Fazendo mel Eu olho pra chuva Que cai do céu Na vida tudo Pra mim só pode ser mais uma Coisa de Deus Na vida tudo Pra mim só pode ser mais uma Coisa de Deus Com certeza Se ainda tem quem Não crê em Deus Se ainda tem quem Não crê em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Eu creio! Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Nascimento De um bebê Milhões de estrelas Que a gente vê Dá pra sentir Que esses milagres têm que ser Coisas de Deus Aí é claro, né? Dá pra sentir Que esses milagres têm que ser Coisas de Deus Quem crê em Deus Quem crê em Deus Quem crê em Deus Quem crê em Deus Se ainda tem quem Não crê em Deus Se ainda tem quem Não crê em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Olha aí amiguinhos Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus O perfume De uma flor Cheiroso O sol nascer E só se for A natureza Não tenho dúvida nenhuma Coisas de Deus A natureza Não tenho dúvida nenhuma Coisas de Deus As ondas do mar Que o vento faz A alegria Que a música traz Inspiração Só tenho uma explicação Coisas de Deus Inspiração Só tenho uma explicação Coisas de Deus Se ainda tem quem Não crê em Deus Eu não acredito Não crê em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Para crer em Deus Eu crê em Deus Basta olhar Para o mundo todo ao seu redor Coisas de Deus Eu crê em Deus Eu crê em Deus Eu crê em Deus É lindo Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulino O céu é muito bom Um lugar com tesouros E ruas de ouro É lá que um dia eu vou morar Eu também Um lago limpinho Feito de cristal Lá é muito lindo Lá é tão legal Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulino O céu é muito bom Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulino O céu é muito bom Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Pra sempre brincando Pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulino O céu é muito bom Melhor que chocolate Melhor do que bombom Melhor que pirulino O céu é muito bom Melhor do que bombom Melhor do que bombom Melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Quem ela é, alguém sabe o nome dela É a Melzinha, a Belinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha, amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto Basta então saber, abrir os braços Pra Jesus te dar asas pra voar Voa, 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 com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona, nas asas da Belinha Voa, 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 voa Vamos com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona, nas asas da Belinha Quem ela é, alguém sabe o nome dela É a Melzinha, a Belinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha, amarelinha Quem quer aprender a voar bem alto Basta então saber, abrir os braços Pra Jesus te dar asas pra voar Pois é, amorosa e carinhosa Voa, 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 com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona, nas asas da Belinha Vem voa, 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 voa Agora vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar O que Deus deu a você, o direito de escolher O que você deseja ser, quando você crescer Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Uhul, essa história de fazer coisa errada é ruim Não é comigo não, porque eu sou ele, Jesus Quando é coisa errada chegar perto de você, você quisesse não Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar O que Deus deu a você, o direito de escolher O que você deseja ser, quando você crescer Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Eu quero ser como José, um servo fiel Ao que é errado, disse não, sempre disse não e foi fiel Eu quero ser como José, eu também Me dá vontade de louvar, levantando as mãos, balançando os braços Vou soltar a noite, vem louvar, nunca esqueça de orar Nunca esqueça de adorar, vem orar, sempre ore sim Vem orar, come on, come on Vem orar, fale com Deus Vem orar, vem, 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 vem Que ele lhe fez, que lhe salvou Seu amigo, eu amo muito Vem louvar, vem louvar, vem Ainda me lembro, quando era bem pequenina Pequenina é como eu É melhor amigo achei, mesmo quando eu errei Que bom que eu encontrei Que eu nunca o abandonarei Oh não, eu sei que Deus me ama Mas é a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar Eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim Melhor que jamais eu fui Então eu vou, então eu vou Então somente você crer Eu vou, então você crer A nossa vida então terá Eu vou, então você terá Eu quero que você saiba Que Jesus Cristo é seu Senhor Ei, 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 ei Me dá vontade de te louvar Com as mãos pro alto Solte, balançando os braços Solte, 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 solte Vem louvar, vem, louvar Vem, vem, louvar, vem, louvar Vem, 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 vem Amigos amiguinhos Batendo as mãos e os pezinhos comigo assim Com muita, muita alegria pra Jesus Vem, 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 vamos Vem, vem, vamos Ai, demais, demais Agora quero ouvir vocês cantando assim Hey, 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 hey Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Hey, hey, hey Oh, vem a durar Hey, hey, hey Aleluia Hey, hey, hey Oh, yeah, oh, yeah Hey, hey, hey Hey, hey, hey Espere um pouco Ah, não, você tá de brincadeira, né? Me dá vontade de louvar Amiguinhos, nós já brincamos, já dançamos, já louvamos a Deus Que festa linda Mas agora é o momento de cada um, de forma individual Fazer uma oração Falando com Jesus Depois de tudo que aprendemos Dessa maneira linda Dessa maneira linda em que vimos como o Senhor nos ama O que temos a oferecer? O nosso coração A nossa vida Então agora Então agora Fecha os seus olhinhos E fala com Deus Repetindo esta oração Assim comigo Querido Jesus Querido Jesus Muito obrigada Muito obrigada Pela minha vida Pela minha vida Agora Agora Eu te recebo Eu te recebo Como o Senhor Como o Senhor Como o Senhor E salvador E salvador Da minha vida Da minha vida Eu entrego Eu entrego O meu coraçãozinho O meu coraçãozinho O meu presente O meu presente O meu presente O meu futuro O meu futuro Nas Tuas mãos Nas Tuas mãos Senhor Senhor Eu quero ser Eu quero ser Uma criança Uma criança Que agrada O Teu coração Que agrada O Teu coração Eu quero Eu quero Obedecer E amar os meus pais E amar os meus pais Eu quero crescer Eu quero crescer Nos Teus caminhos Nos Teus caminhos E nunca E nunca 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 Me afastar de Ti Me afastar de Ti Escreve meu nome Escreve meu nome No livro da vida No livro da vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E agora que nós oramos Vamos falar pra Jesus Uma linda declaração de amor Diga assim Eu Te amo Senhor Jesus Eu Te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Senhor Jesus Meu Jesus Meu Jesus Estou aqui É tão bom Te conhecer Nada tenho a Te pedir Só vim a dizer Só vim a dizer Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo De todo o meu coração Senhor Tu és o meu maior amor No meu coração O primeiro lugar Não vim buscar Não vim buscar Não vim buscar Nenhum favor Só vim pra dizer Que Te amo Agora você, Isabela Eu Te amo Eu Te amo Senhor Te amo Senhor Eu Te amo Senhor Eu Te amo Senhor Jesus Eu Te amo Senhor Jesus Que peninha acabou Ah, mas não precisa acabar não É só você apertar o play Isso mesmo Play De novo De novo De novo De novo De novo De novo